No pequeno expediente, Adriana Cor se apresentou requerimento pedindo ao governo a convocação dos aprovados no último concurso da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Já Eduardo Prado pediu apoio aos parlamentares para a PEC, projeto de emenda constitucional de sua autoria, que prevê um teto da Previdência aos aposentados e pensionistas. No caso, o servidor público, que ganha até R$ 6.430,00, ficaria isento do tributo. Alguns parlamentares já assinaram a favor. Essa incidência dos 14,25% hoje, ele está tributando aqueles aposentados e pensionistas que menos ganham, eles que são mais impactados. Nós queremos contribuir para que o anseio dessas pessoas, que são muito vulneráveis, ela seja atendida. Esta PEC está no gabinete 107, nossa PEC, para que vocês também participem dessa construção. Na ordem do dia, seis projetos de autoria parlamentar e do governo foram aprovados. Em segunda e definitiva votação, foi aprovado o projeto do governo que transforma o agente prisional em policial penal. De acordo com o texto do projeto, não haverá custos ao Estado. Será uma mudança apenas de nomenclatura, mas para a categoria será benéfico. Pode apresentar uma isonomia salarial. Nós vamos ter paridade entre a pessoa que era, o servidor que era agente prisional, ele vai se transformar em policial penal, trazendo o sentido de igualdade, de isonomia para todos esses servidores. Ao final da sessão, o presidente da ALEGO, o deputado Lissau Vieira, fez um convite à população de Morrinhos para participar da décima edição da ALEGO ativa, que acontece neste sábado, dia 23. Nós estamos aqui convidando para participar desse importante programa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que é o ALEGO ativa, que leva serviços à comunidade, parceiros, que leva os deputados também para debater, dialogar e discutir os problemas que cada região tem. Então, eu quero convidar todos vocês, deste sábado, dia 23, a partir das 8 horas da manhã, ALEGO ativa contemplada na cidade de Morrinhos. Obrigado, então, nós estamos aqui. Obrigado. Obrigado.